Economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 10 de junho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Mantas para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul são confeccionadas em penitenciária de Três Lagoas. Três Lagoas terá desfile e festival de bandas e fanfarras para celebrar os 109 anos da cidade. Casa dos Sonhos realiza a quarta gincana com sorteados. Academia de Dança é furtada na região central da cidade. Café com Negócios chega à quinta edição em Três Lagoas. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Na reportagem especial História de Três Lagoas, vamos contar a história da polícia militar por aqui. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Deputado Estadual Pedro Pedrocian Neto cumpre a agenda em Três Lagoas. Em instantes, você confere uma matéria completa sobre este assunto. Combinado, Emerson. Já já teremos também o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. Final de semana marcado por acidentes de trânsito. Já já todos os detalhes. Agora são seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a semana inicia com céu ensolarado na região oeste de Mato Grosso do Sul. Não há previsão de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima poderá chegar a 35. Em Paranaíba, a mínima é de 21 e a temperatura máxima de 34. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 20 e máxima de 33. Inocência tem mínima de 18 e a máxima de 33 graus. Em água clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 35. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Em mais, começando uma semana, né? É. Na segunda-feira daquelas, 18 graus e a temperatura neste momento em Três Lagoas. Tem marcado, né? Os últimos tempos, né, Ana? Fresquinho de manhã, à tarde, pega aquela temperatura um pouco mais alta. É o final do outono, né? Então tem essas variações. Quando que vai até outono? Até quando vai? Temos mais uma semana aí. Mais uma semana só? Isso. Nossa, e está calor assim. O inverno nem... Parece que nem... Nem está aí, né? Exato. Geralmente, no passado, em outros anos, junho já era um frio, né? Já sentia bastante, né? Frio, agora junho, calor que está, né? De manhã está a temperatura agradável, mas durante o dia, calor. Ontem mesmo fez um calor, né? A tarde, né? Quente, né? Nem parece que a gente está em junho, porque junho geralmente é mês de frio. Era, né? Era mês de frio. Era, né? Junho e julho agora, né? Calor. Daquele jeito. Está pegando, né? Então, é bom. É a nossa região, é assim, né? Mas vamos lá. Abrindo a janela para o céu de Três Lagoas, vamos ver o sol nascendo maravilhosamente para esta segunda-feira. Já temos aí um céu limpinho, Ana, nessas imagens aí que estamos mostrando para quem está pela TVC. É um céu limpinho, ou seja, vai ser uma segunda-feira quente. Pode-se dizer, né? Exatamente, sim. O calor, ele predomina neste início de semana em Mato Grosso do Sul. Os termômetros devem passar da marca dos 30 graus. Infelizmente, não há previsão de chuva, viu, gente? A capital, Campo Grande, tem céu claro e registra mínima de 19 nesta manhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura deve chegar aos 30 graus hoje na capital. Até quarta-feira vai ser esse calor, podendo chegar até 31 graus. Para Três Lagoas hoje, inclusive, gente, a máxima será de 31 graus, né? Até a semana passada a gente estava na casa dos 30, ali 30 graus na máxima. Hoje já vamos passar dos 30, né? Vamos chegar aos 31 graus nesta segunda-feira. A previsão é de calor aqui para Mato Grosso do Sul, sem previsão de chuva, viu, gente? Não tem previsão de chuva para hoje, para esta semana e nem para os próximos dias, né? Junho realmente está um período aí de seca em todo Mato Grosso do Sul e a umidade relativa do ar está muito baixa. Inclusive, o IMET tem recomendado as pessoas tomarem bastante água, se atentarem para esse período de estiagem, para esse período de seca, porque a umidade relativa do ar está muito baixa. Então, gente, a dica é tome bastante água, se hidrate bastante, porque a umidade está muito baixa. Está quanto agora, Totó, a umidade relativa do ar? 76% agora pela manhã, mas geralmente pela manhã é assim mesmo, né? É um pouquinho mais alta, mas tem reduzido, inclusive, as previsões aqui para a nossa região centro-oeste aqui é de uma seca daquelas mesmo, com umidade relativa do ar bem baixa. A gente tem que tomar bastante cuidado com a nossa saúde, se hidratando muito bem, cuidando da pele com protetor solar e tudo mais, porque nós vamos ter uma umidade em 74% nesse momento, isso porque o ponto de orvalho está em 15 graus, ou seja, a gente tem uma sensação um pouquinho maior, mas isso vai cair bastante durante o dia. Ontem, inclusive, chegou a 40%, foi um dos dias que a umidade estava bem abaixo e isso tem sido comum aqui em Mato Grosso do Sul, essa umidade relativa do ar abaixo de 50% e o recomendável pela Organização Mundial da Saúde é acima de 60%, a gente tem registrado bem abaixo. Então, gente, a dica é tome bastante água, se hidrate bastante, porque o período de seca e a chiagem, infelizmente, sem previsão de chuva para Três Lagoas aí nos próximos dias, né? Quem sabe aí nas próximas semanas, mas por enquanto não tem previsão de chuva, não. Vamos ver o frio, né? Frio também não tem previsão de uma nova onda de frio por enquanto, não, viu, gente? É, vamos ver aí. Junho geralmente é frio, né? Mas por enquanto nada. Seis horas e trinta e nove minutos agora, seis e trinta e nove, vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque o final de semana foi marcado por muitos acidentes de trânsito. Nós temos falado bastante aqui a respeito dos acidentes que têm acontecido em Três Lagoas e neste final de semana não foi diferente. Diversos acidentes foram registrados neste final de semana em Três Lagoas. O repórter Alfredo Neto, ele tem as informações de algumas dessas ocorrências. Oi, Alfredo, bom dia pra você. Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã, segunda-feira, de 20 anos, se a sinal toda foi complicada, imagina, o final da semana. Alfredo, vou pedir pra você se reposicionar, o sinal não está legal, tá? Por conta da internet. Vou pedir pra você se reposicionar pra que o Alfredo volte, então, trazendo todas essas ocorrências aí registradas neste final de semana, muitos acidentes de trânsito registrados aqui na nossa cidade. Já já o Alfredo Neto, ele traz essas informações pra gente, só está buscando um sinal melhor pra que ele possa trazer aí essas informações. Enquanto isso, nós vamos ao vivo, então, vamos então com o Israel Espíndola, porque na última sexta-feira, nós falamos aqui a respeito de furtos, né, gente? E uma academia na área central de Três Lagoas foi alvo de furto. Gente, assim como os bairros da cidade, a região central também não está livre aí dos bandidos. Infelizmente, a bandidagem não tem dado trégua. Vamos acompanhar, então, aí o Israel Espíndola com as informações a respeito de um furto em uma academia. Rua João Carrato, centro de Três Lagoas. A partir de agora, vocês irão acompanhar cenas de um crime que aconteceu na madrugada do dia 7 de junho, onde ladrões invadiram este instituto de dança. Tudo foi registrado por aquele circuito de câmeras. Como era de madrugada, os criminosos não se importaram nem tampar o rosto. As imagens revelam a tranquilidade que eles tiveram para entrar no imóvel, fazer a limpa e sair tranquilamente. Neste outro take, o criminoso até parece acenar para o circuito de câmeras. O instituto tem grades, mas eles entraram por esta porta aqui, forçaram e conseguiram acesso ao lado de dentro. E essa não é a primeira vez que eles invadem o instituto de dança. É a segunda. Dessa vez, fizeram limpa. Nessa madrugada, eles entraram e roubaram toda a parte da fiação, tomadas, as luminárias. Em menos de 15 dias isso aconteceu. Da outra vez, de uma semana e meia atrás, um que voltou pela segunda vez, com outro rapaz, levou um ventilador de parede que tinha. Como ele estava sozinho, não tinha conseguido levar mais nada. E aí, como percebemos o roubo, tiramos as coisas que tinham lá, trouxemos para uma outra parte segura, dentro do espaço, e dessa vez eles voltaram, viram que não tinha nada, e aí foram nessa parte de fiação, de luminárias, arrombaram a porta, estragaram fechadura, tudo isso, que acaba gerando um prejuízo de qualquer forma. Porque a gente tem que mandar fazer o reparo para que possa continuar com as atividades. Acabaram por mexer também no relógio de luz, tentando arrancar a fiação também, mas como é uma fiação mais grossa, eles não tiveram força para conseguir tirar. Ainda bem, porque senão o prejuízo teria sido muito maior em cima disso. Agora, Tiago, você está me relatando que aqui, durante a madrugada, a região central fica muito erma, ou seja, não tem movimento nenhum. E na esquina tem um imóvel abandonado, onde você presencia direto a presença desses andarilhos. Sim, tem um imóvel aqui na rua, que a gente direto vê pessoas em situação de rua ali, que ficam por ali. Tem uma árvore aqui também, que fica bem escura à noite, que às vezes não tem visibilidade. A gente já viu algumas pessoas que ficam paradas ali embaixo à noite, e acabam dormindo ali também. Aqui na região tem a Praça da Matriz, da Igreja Matriz, que a gente vê bastante, andarilhos ali também, pessoas em situação de rua ali. Então, tudo isso torna uma vulnerabilidade aqui no centro. E, de madrugada, o movimento acaba por cair na cidade. A gente vê alguns automóveis, motociclistas esporadicamente passando em alguns horários, mas o fluxo de movimento acaba sendo baixo. Durante o dia até tem, porque tem bastante escritórios por aqui, tem a escola Fonsupena aqui perto. Então, acaba tendo movimento no dia, mas à noite fica bem parado, bem abandonado. E se a gente ver a maioria dos imóveis aqui, a gente acaba todo mundo tendo que colocar grade para poder acabar se protegendo. Então, é a única maneira. E até conversando com alguns comerciários aqui da região, um desses caras que entraram aí, já entraram em outros estabelecimentos aqui, em outros momentos também. Ou seja, é um velho conhecido da polícia pelo mundo do crime. Agora, qual é o sentimento do empresário que tem aí a sua loja, a sua instituição de dança furtada? Uma sensação de que violaram as seguranças? Fica uma impotência, fica uma insegurança. Graças a Deus, nós tivemos a notícia hoje, por parte da Polícia Civil, que um deles já foi capturado, já está preso, que foi o que veio duas vezes aí no estabelecimento, esse já foi preso. Mas o outro, a gente ainda não tem notícia. Então, fica aquela insegurança, tipo, será que ele vai voltar? Será que vai vir aqui? A gente fica inseguro até pela parte de falta de movimentação de patrulhas da polícia aqui no centro da cidade. A gente sabe que existe uma deficiência no quadro da PM na cidade e isso acaba deixando a gente numa insegurança muito grande. E também a gente fica numa sensação de impotência, porque a gente batalha, corre atrás e acontece um fato desse e a gente acaba levando prejuízo e tem que arcar com o prejuízo para poder continuar com as atividades e dar continuação ao trabalho. Complicado, né, gente? Difícil estar aí, né, um trabalhador, um cidadão, né, abrindo seu próprio negócio, enfim, trabalhando, dando duro danado para manter seu estabelecimento aí funcionando, aberto. A gente sabe que não é fácil, né, você manter um estabelecimento comercial funcionando. E aí os ladrões vão e levam quase tudo, gente, deixando aí prejuízos. Difícil, né? Complicado. Eu quero agradecer, inclusive, aqui as nossas internautas interagindo com a gente, né, comentando aí os assuntos que nós estamos abordando. Pessoal falando justamente sobre essa questão da segurança pública, né, que a cidade já não é mais a mesma, né? Inclusive a Luciana e Teodoro da Cívela de Zola, a nossa cidade cresceu e muitas pessoas de todos os lugares estão vindo morar aqui. Três Lagoas tem que ter mais policiais nas ruas de segurança. A Luciana e Teodoro comentando. Obrigada, viu, Luciana, pela tua participação. É isso, né, de madrugada, né, gente? Olha a audácia desses bandidos. 6h47, vamos agora, então, com o Alfredo Neto. A gente fala sobre os acidentes de trânsito porque é outra situação preocupante. Infelizmente, muitos acidentes registrados neste final de semana aqui em Três Lagoas, né, Alfredo? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos. Ana, se a semana toda já foi complicada, final de semana foi pior ainda para o trânsito em Três Lagoas, aonde tivemos vários acidentes. Vamos começar por sexta, aonde dois adolescentes foram atropelados, adolescentes esses que estavam naquelas famosas bicicletas motorizadas que dão dor de cabeça pra sociedade por conta do barulho, da falta de estrutura desses veículos e também da falta de responsabilidade de vários usuários dessas bicicletas. É claro, não vamos generalizar porque a gente vê vários trabalhadores usando essas bicicletas, utilizando aí elas para ir e voltar para o trabalho usando corretamente. Mas na mão de quem não sabe, não tem noção, acaba sendo uma verdadeira arma e causando uma verdadeira bagunça no trânsito. Esses dois adolescentes, Ana, de 14 anos, estavam nessa bicicleta tipo Monarque, que estava com um motor ali de 25 cilindradas, aonde essa bicicleta sem iluminação, sem sinalização, com esses menores, estavam na Clodoaldo Garcia por volta de 1950, na contramão da via, quando acabaram entrando na frente de um ônibus que tentava fazer uma conversão à esquerda para acessar a rua Antônio Luiz da Silveira, ali no bairro Guanabara, como é conhecida a Rua do Meio. O motorista do ônibus teria parado o veículo na Clodoaldo Garcia, no sentido Campo Grande, quando as pessoas desceram desse ônibus, os trabalhadores desceram e ele saiu com o veículo. Olhou para ambos os lados, não viu ninguém, sinalizou com pisca e saiu para acessar a rua lateral. Não vendo essa bicicleta se aproximando, acabou atropelando esses dois adolescentes, adolescentes esses que tiveram fraturas graves, fraturas expostas em pernas, pés, braços. Um desses adolescentes acabou tendo ali perda de massa muscular em um dos braços, sendo necessário fazer encher, tiveram várias lesões. Felizmente, por milagre, Ana, esses adolescentes não perderam a vida, foram socorridos pelo SAMU e o Corpo de Bombeiros para o Hospital Auxiliadora, aonde deram entrada em estado grave, passaram por cirurgia e seguem internados. E a recuperação vai ser bastante complicada, porque as lesões nesses membros, nas pernas e nos pés foram bastante sérias, vão necessitar ali daquelas famosas gaiolas, aquelas hastes de ferro para poder manter os ossos no local, até que eles se colem por completo e não vai ser uma única cirurgia. Vai ser um processo longo de recuperação para esses dois adolescentes e para os pais. Pais que passaram o maior susto ao ver os filhos naquela situação, acreditando que o pior teria ocorrido, teriam ido a óbito. Felizmente, por Deus, houve esse milagre desses dois adolescentes não terem sido esmagados pelas rodas do ônibus que acabou se envolvendo nesse acidente. O motorista acabou entrando em estado de choque, precisou ali ser acalmado até a chegada do pessoal do SAMU. Assim que chegou, ele ficou ali acompanhando o resgate. Assim que os militares da polícia militar chegou, ele relatou o ocorrido, informou o que teria ocorrido. O ônibus foi liberado para um colega de trabalho fazer a retirada e o técnico de segurança da empresa o levou para casa para que ele pudesse descansar, porque o choque que esse trabalhador passou foi enorme ao ver aquelas duas crianças ali correndo risco de morte com aquele acidente. Um acidente feio que chamou a atenção, Ana, por conta dos gritos de dor dos adolescentes, a cinemática e também a situação a qual foi colocada. Um trabalhador que, segundo ele, não tinha registro de acidente na carteira, nunca tinha se envolvido em acidente. Um motorista que tem ali a sua carteira, motorista profissional, trabalha conduzindo vidas, acabar se vendo numa situação daquela ali, acabou ali precisando do apoio dos colegas de trabalho e das pessoas que estavam acompanhando o acidente para poder aguentar passar aquele momento até que as crianças fossem socorridas e o mesmo recebesse a informação que ambos não corriam risco de morte e que já estavam sendo assistidos no hospital auxiliador, aonde foram submetidos a cirurgia de emergência, Ana. Meu Deus do céu, Alfredo, quantos acidentes, quanta barbaridade tem acontecido em três agosto. Nós temos falado isso todos os dias. Olha essa situação, esse acidente gravíssimo, gente, envolvendo dois adolescentes, bicicleta motorizada. O motorista não é para menos ficar em estado de choque e ele é certo, motorista do ônibus, viu, gente? Motorista andando corretamente se depara com uma situação dessa. Quanta imprudência e depois acontece algo mais grave, morre. Olha o psicológico desse motorista, como que fica, gente? Até quando essa situação vai continuar persistindo em Três Lagoas? Até quando a gente vai ter que ficar chamando a atenção da população, dos condutores, das autoridades para essa problemática que tem sido recorrente na cidade? Essas bicicletas motorizadas, essas bicicletas elétricas, gente, dois adolescentes. E os pais, gente, como que entregam a bicicleta motorizada para duas crianças, para dois adolescentes? Não sei, alguma lei, algo tem que ser feito, porque senão, gente, a tendência é piorar a situação, é piorando. Nós estamos falando isso aqui, ó, praticamente todos os dias de acidente. Olha nesse caso, olha a situação do motorista trabalhando na sua mão corretamente, dois adolescentes entram na frente com a bicicleta elétrica. E a gente lamenta muito também a situação, melhoras para esses adolescentes, mas, gente, os pais precisam se conscientizar também. Será que esses adolescentes pegam essas bicicletas? Os pais não sabem. Como que adquirem essas bicicletas? Precisa ser verificado. Eu não sei se cabe uma lei municipal também sobre a questão do uso dessas bicicletas, venda dessas bicicletas. Pais, não entregue essas bicicletas motorizadas para os seus filhos, menores de idade. Olha o que está acontecendo. Graças a Deus, não morreram, mas por pouco, gente. E a cabeça desse motorista, Alfredo, difícil, hein? É, Ana, difícil. Fica uma situação complicada, por conta que um motorista desse, ele vai ter que passar por um processo para voltar ao trabalho. Por mais que ele está correto, ele estava ali na situação a qual ele tinha estacionado, os trabalhadores tinham descido, ele olhou pelo retrovisor, não viu ninguém, ligou o pisca, ele estava na faixa que vai de Três Agosto para Campo Grande. Ao virar à esquerda para acessar a Antônio Luís da Silveira, ele foi surpreendido por esses adolescentes que vinham na contramão, a faixa que seria, para quem vai para o centro de Três Agosto. Esses adolescentes vinham na contramão, bateu na lateral do ônibus, caiu embaixo do veículo, aonde acabaram ali, tendo as pernas prensadas pelos pneus traseiros. O motorista entra em choque, tem que passar por uma análise psicológica, porque ele voltará a trabalhar conduzindo um veículo que carrega, em média, 40 vidas na carroceria. É a vida dele também num veículo pesado, um veículo que não para fácil. Então, é necessário ter um apoio psicológico por parte da empresa, vai ter que passar por essa análise e a retomada no trabalho, por mais que seja forte, que o psicológico esteja forte, não é fácil, porque ele vai ter que passar pelas ruas de Três Agosto para deixar esses trabalhadores a qual essa empresa presta serviço. E ele vai se deparar frequentemente com outros adolescentes, utilizando outras bicicletas motorizadas, bicicletas elétricas, além de adultos também, que vamos falar que tem vários adultos que parecem que não têm a cabeça no local, a cabeça não funciona direito. Utilizam essas bicicletas elétricas e motos, fazendo algumas barbáries no centro da cidade, nas ruas, principalmente nos bairros, aonde a sinalização não é respeitada. O pessoal que coloca ali um excesso de velocidade acima do permitido, vira na contramão, passa em cima de calçada, não respeita a sinalização, não respeita a preferencial. Infelizmente, então, esse condutor e os demais também vão ter que ter um pouco mais de atenção. Infelizmente, uma situação que chamou a atenção pela gravidade, chama a atenção porque veículos como esse, já está sendo aí, Ana, recolhidos pela Polícia Militar e também pelo Departamento Municipal de Trânsito, que quando faz a fiscalização e fazem o atendimento aonde tem um veículo como esse, uma abordagem, é pedido a ACC, a Autorização de Condução de Ciclomotores. Não havendo essa ACC, essa autorização, e não havendo a documentação desse veículo homologado pelo Detran, esse veículo é recolhido. Infelizmente, a maioria desses veículos não tem homologação, são veículos feitos em garagens, em oficinas, são montagens caseiras, e traz ali uma devida gravidade, porque são veículos que têm uma estrutura para aguentar no máximo aí 40 km por hora. O pessoal coloca esses motores, tem uns que colocam até motores de moto 125, 160, e já vi Ana, patinete com motor de moto de 200 cilindradas. Infelizmente, esses veículos não têm estrutura para aguentar essa velocidade. Acaba chamando a atenção que vão para as mãos de pessoas não capacitadas para poder conduzir veículos com a velocidade acima daquela permitida para a via, e acabam aí se envolvendo em acidentes, colocando a vida de outras pessoas em risco. Infelizmente, vai ter que ser feito aí um trabalho de inteligência, em conjunto entre a Polícia Militar, junto com o Departamento Municipal de Trânsito, para poder fazer frente a essa situação, porque o trânsito, Ana, a gente já está noticiando aqui vários dias que está ficando cada dia mais violento. Nesse exato dia, Ana, nessa sexta-feira, nesse momento desse acidente, faltava viatura para atender as ocorrências. Enquanto havia esse acidente com duas vítimas, o SAMU também atendia um atropelamento na Aldomero Leituga, onde uma mulher, uma gestante, havia sido atropelada, a moto que ela estava, tinha sido atropelada por uma caminhonete, ela estava em socorro, estava sendo socorrida pelo SAMU. Um outro atropelamento estava sendo atendido lá na Abílio Siqueira Campus, a antiga Kixaramobim, perto do cemitério, no bairro Santa Luzia, e um outro acidente que estava sendo atendido no bairro Santa Rita. Infelizmente, a maioria dos acidentes acontece simultaneamente. Vai uma grande demanda dos socorristas e também dos militares, socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros, que precisam se desdobrarem para poder atender todas essas ocorrências, porque estão sendo altos os números de acidentes, e seja aqueles, queda da própria altura, uma colisão simples com escoriações ou acidentes graves. Infelizmente, essa demanda está tomando as forças das forças de resgate e também está comprometendo o atendimento às outras vítimas, porque nesse período, Ana, temos uma grande demanda de pessoas com problemas cardíacos, respiratórios, que estão sendo demandadas, estão sendo necessitadas, levadas para a UPA, Hospital Auxiliadora, o regional, e precisa desse corpo de resgate, que às vezes estão empenhados no resgate dessas vítimas de acidente, Ana. Zé Alfredo Neto, mas esse não foi o único acidente de trânsito? No domingo à tarde também, tivemos aí diversos acidentes registrados aqui na cidade. Isso, Ana. Ontem à tarde, tivemos um acidente ali na Maria Guilherme Esteves, no bairro Santos Dumont, onde uma condutora de uma moto acabou sofrendo algumas escoriações após ter a moto atropelada por um veículo, após o motorista do veículo não respeitar a preferencial do cruzamento da rua Washington Oliveira com a Maria Guilherme Esteves. Ali, a Maria Guilherme Esteves deixa de ser preferencial e quem está nela é obrigado a parar. Infelizmente, é um cruzamento que chama a atenção e causa ali um certo nível de risco, porque vários condutores acabam não percebendo que apenas naquele trecho é pare e acabam atravessando e causando esses acidentes. A vítima estava consciente, orientada, foi socorrida pelo corpo de bombeiros. E no mesmo momento, Ana, um outro acidente foi registrado no bairro Santa Rita, na rua Antônio de Barros Guerra, aonde um homem de 46 anos que pilotava uma moto acabou colidindo contra uma picape Amarok que estava à frente. Ambos os veículos faziam o mesmo sentido no bairro centro. Quando chegaram ali próximo a Marcelo Dias, um dos veículos que estava à frente, essa Amarok, tentou fazer uma conversão à esquerda e o motociclista que estava atrás não conseguiu parar, bateu nessa Amarok. Uma jovem de 30 anos que estava na garupa da moto foi lançada contra a carroceria dessa picape e o condutor da moto acabou caindo e sofrendo uma lesão no pé direito. O SAMU foi chamado no local, a polícia militar também esteve aonde fez o registro da ocorrência, o condutor da moto foi levado para o hospital particular, a qual é conveniado. A passageira não quis resgate, não quis atendimento médico, não tinha lesões. O condutor da picape ficou no local, ambos deram ali cada uma as versões, foram orientados como funciona o sistema de trânsito e a polícia militar deslocou para a DEPAC, onde foi feito o registro de ocorrência desses acidentes ali no final da tarde para a guarda e ação já se preparar para a noite, que também não teve sossego para a polícia militar por conta dos números de acidentes, Ana. Certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Já, já o Alfredo Neto volta com mais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas. Olha aí, né, gente, quantos acidentes de trânsito. A Luciane Teodoro, ela diz, olha, eu concordo com você, Ana, eu vejo todos os dias adolescentes fazendo zigue-zague nas ruas e muitas das vezes eu tenho até que desviar, né, com a minha bicicleta de pedal. Eles não respeitam ninguém e muitos menos os semáforos, eles não param. Lamentável, né, Luciane? O Diego Maia diz também, olha, o meu filho quer uma bicicleta dessas, mas eu não dei ainda. Não sou ruim, né, mas um dia ele irá entender tudo que eu faço só pela questão da segurança dele. Tá certo, viu, Diego? Aí ele dizendo ainda que deveria ter um curso para se aprender sobre essas leis. A Margarete Lopes diz, olha, bom dia, tem que tirar das mãos desses adolescentes. Ontem na Vila Pilotos eles estavam em inferno, entrando na contramão. as pessoas têm que ter cuidado ao usar essas bicicletas, né? Muitos irresponsáveis, infelizmente, muitos não sabem usar e fazem graça no trânsito. Difícil, né, Margarete? Tá complicado. O Emerson Silva diz, ah, nesse pessoal do departamento de trânsito teria que fazer uma fiscalização em todas as escolas. Ali tem muitas bicicletas elétricas, né? A Gisele Souza diz, olha, enquanto não tiver uma lei municipal, vai continuar essa irresponsabilidade. Tá difícil, né, gente? Quantos acidentes envolvendo esses adolescentes, essas bicicletas elétricas, essas bicicletas com esses motores caseiros. Difícil a situação, colocando em risco não só a vida deles, mas a vida da população de um modo geral como desse motorista aí que acabou atropelando esses dois adolescentes que estavam em uma bicicleta motorizada neste final de semana. Sete horas e cinco minutos, nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Oferecimento Simcar, de tudo por você. Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini, 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas. Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais um Café com Negócios. Dia 7 de junho, às 7 horas, no Papilom Bifé Centro. Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas. Não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos, trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas. Vagas limitadas. Com apoio de N3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o SimCard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. SimCard. Tudo por você! Fale com a SimCard. Watts 998-68-6278. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521-0789. Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 99242-9679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Família Tudo. Grupo NCR. Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal. Nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. Próximo sorteio é para o Dia dos Namorados. E você pode ganhar, dia 11 de junho, uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão e ainda um par de alianças. Além de muitos prêmios durante toda a programação. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora, sete horas e dez minutos. Já imaginou aquela casa do jeito que você quer? Isso com reforma ou com construção ou com decoração. Tudo isso você encontra os materiais na estoque materiais de construção. É tudo que você precisa para transformar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Por falar em sonho, tem a promoção Casa dos Sonhos. E na estoque materiais de construção, você tem também cupons virtuais que podem concorrer aí a chaves que podem levar, inclusive, a essa casa dos sonhos. Completamente imobiliada, prontinha, com energia solar, com internet, tudo. E você concorre usando os cupons virtuais da estoque materiais de construção. A estoque fica na Olinto Mancini, 3565, pertinho do Cristo. Passa lá. Ana? Agora são sete horas e onze minutos. Sete e onze. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Quero agradecer nossas internautas. A Lúcia Rodrigues, a Maria Tavares, a Silvia Helena, a Jaqueline Lopes Paz, a Thelma Brum, o Rodrigo José Ferreira lá em Brasilândia, o Cícero Flamenguista. Obrigada, viu, Cícero? A Luciane Teodoro, a Noemi Medeiros. Obrigada, lindeza, pela audiência, pelo carinho. Viu um ótimo dia pra você. A Lucilene Bueno também na audiência. A Selma Carneiro, né, Selma? Ela dizendo, olha, poucos querem trabalhar, mas cometer roubos, né? Muitos fazem, a gente falou agora há pouco de uma academia que foi furtada na última sexta-feira. Também na audiência, o Gilberto Fagundes, o Gibinha, lá em Dourados, né, Gibinha? Trabalhando, obrigada pela audiência, né? Logo, mais uma rádio aí do Grupo RCN lá em Dourados também. Gibinha já tá lá com toda a nossa equipe, né, Gibinha? O Emerson Silva também na audiência. Ele diz, bom dia, Ana. Enquanto não pegar firme contra essas pessoas, nunca vai acabar. A maioria são todas crianças, ele falando em relação a esses acidentes envolvendo essas bicicletas elétricas, essas bicicletas motorizadas. O Diego Aparecida, Margarete Lopes, a Olívia Garcia, o Emerson Silva também na audiência, a Gisele Souza, a Lívia Oliver, né, ela diz que ama o programa. Obrigada, viu, Lívia, pela audiência, pelo carinho. A todos vocês que estão participando, muito obrigada pela participação. Rosana Batista também, já já a gente continua interagindo. Fique à vontade, pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500. Agora são 7h13. Olha só, gente. Em um esforço conjunto de solidariedade e ressocialização, a AGP, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário e a ONG Artaban, Associação do Aprendizado, Ressocialização e Trabalho, uniram forças para auxiliar os gaúchos em um momento de grande necessidade, utilizando a mão de obra dos reeducandos da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, foram confeccionadas mais de mil mantas destinadas às vítimas das recentes enchentes no Rio Grande do Sul. A parceria que já existe para a ocupação dos internos da Oficina de Costura da Penitenciária, desta vez direcionou seus esforços para a produção de mantas. 25 reeducandos estiveram envolvidos na confecção, desviando-se temporariamente de suas atividades rotineiras, que incluem a produção de uniformes escolares e outras peças de vestuários. Esse trabalho não apenas oferece uma ocupação produtiva aos internos, mas também proporciona benefícios concretos. Eles recebem três quartas do salário mínimo e têm um dia de pena reduzido a cada três dias de trabalho. As mantas já foram enviadas ao Rio Grande do Sul, onde estão sendo distribuídas famílias afetadas pelas enchentes. Esta ação reforça a importância de iniciativas que promovam a solidariedade e a ressocialização, mostrando que a colaboração entre os órgãos públicos e as organizações não governamentais pode trazer benefícios significativos para toda a sociedade. Está aí, então, os internos da Penitenciária de Segurança Média de Três Lagos, confeccionando mantas que foram distribuídas para as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. 7 horas e 15 minutos, 7 e 15, e neste final de semana, o deputado estadual Pedro Predocian Neto esteve presente em cidades da região da Costa Leste do Estado e ele conversou com lideranças locais. Em entrevista ao Grupo RCN de Comunicação, o parlamentar tratou sobre investimentos no agronegócio, infraestrutura e segurança pública. A reportagem é do Emerson Willian. O deputado estadual Pedro Pedrocian Neto cumpriu a agenda em Três Lagoas e aproveitou a oportunidade para conversar com representantes da sociedade civil, organizações não governamentais e empresários sobre os anseios da região. Esse é o primeiro mandato do deputado que foi eleito nas eleições de 2022 pelo Partido Social Democrático, o PSD. Na Assembleia Legislativa, Pedrocian Neto atua como vice-líder do governo Riedel. O deputado destaca os investimentos em diversas áreas do agronegócio e de recursos naturais no Estado. Quase 100 bilhões de reais de investimentos industriais anunciados, com uma série de promessas e propostas para o nosso desenvolvimento, focado em várias áreas. Seja do agronegócio, com o avanço da soja, da cana, do milho, da integração lavoura, pecuária, floresta, em 4 milhões e meio de hectares no Mato Grosso do Sul, hoje, com essa produção. Seja investimentos na mineração de Urugu, e aqui em Três Lagoas e toda a região do Bolsão, o chamado Vale da Celulose. Nós temos investimentos que orgulham o Brasil, só que o investimento da Suzano, por exemplo, superior a 20 bilhões, Daral com mais 20, tem a Eldorado crescendo, avançando. Então, acho que esse bom momento é resultado disso. Incentivos fiscais, um Estado mais leve, menos burocrático, que aposta no crescimento e que aposta na geração de negócios como uma verdadeira mola do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Com o crescimento da região, devido à implantação de grandes indústrias da celulose, vão surgindo demandas de infraestrutura para comportar o grande volume de cargas e tráfego que tem se intensificado na costa leste do Estado. Um dos principais pontos apontados pelo deputado é a duplicação da BR-262. Que tem tanta gente morrendo nessa rodovia, perda de animais, cargas que muitas vezes são danificadas, o tempo de transporte já está extremamente ruim, defasado, perigoso. Nós temos que ter a duplicação. O governador esteve em Nova Iorque recentemente, no MS Day, trazendo investidores para cá. A expectativa é que no segundo semestre nós possamos ter finalmente a concessão, na verdade a transferência da competência em licitar do governo do Estado, do governo federal, através do ministro Renan Filho, para o governo do Estado, pelo governador Eduardo Ivdel, para que nós façamos a concessão por aqui, duplicando essa rodovia. Outro ponto levantado pelo parlamentar é a malha ferroviária que deve ligar Corumbá à cidade de Mairinque, no interior do Estado de São Paulo, passando por Três Lagoas, e que deve receber um investimento no valor de seis bilhões de reais. Um outro ramal deve ligar Três Lagoas à aparecida do tabuado, o que pode facilitar a escoação da produção local. O deputado afirma estar empenhado em destravar os projetos com a atuação que tem feito na Assembleia Legislativa. Eu tenho feito um mandato que está atuando em diversas áreas. Uma delas é a área da infraestrutura. No caso da ferrovia, eu tive a oportunidade de fazer cinco audiências públicas no Mato Grosso do Sul, levantando o debate na opinião pública sobre a necessidade de nós termos de volta uma ferrovia, porque essa ferrovia é de 1914 e em 1914 ela existia e hoje nós estamos em pleno 2024, em pleno desenvolvimento, em pleno Mato Grosso do Sul, crescendo e nós não temos mais uma ferrovia. Então nós temos defendido muito isso, embora seja competência federal, eu penso que o parlamentar estadual, pelo poder que nós temos aqui, é do microfone mesmo, é da tribuna, de movimentar a discussão, de chamar a atenção das autoridades do Executivo para esse tema. Nós estamos conseguindo movimentar e nós tivemos um avanço, depois de toda essa pressão e toda essa luta, nós tivemos um avanço no sentido de um novo acordo para a revitalização da ferrovia. Drúcia Neto também destaca um dos problemas que têm se tornado recorrentes em Três Lagoas, como a segurança pública. De janeiro a maio foram cometidos oito crimes de homicídio, dois feminicídios, 451 casos de violência doméstica e 623 acidentes de trânsito. Infelizmente, o Brasil e o Mato Grosso do Sul ainda estão com níveis insustentáveis, intoleráveis desse tipo de crime. E aí, nesse caso, é menos, na verdade, a repressão e muito mais a conscientização, né? Porque reprimir e punir, com certeza absoluta. Mas nós temos que ter a consciência da importância de nós termos uma cultura que preserve, que valorize a mulher, que nós podemos aceitar esse tipo de crime. E inúmeros problemas também da violência do trânsito, nós temos que ter uma melhor regulamentação, a questão da regulamentação das bicicletas elétricas que estão surgindo, então a profusão dessas bicicletas, que nós tenhamos uma forma de segurança desse tipo de uso, desse modal. Ainda como solução para a segurança pública, o deputado sugeriu a criação de uma guarda civil municipal que serviria de apoio ao efetivo policial do Estado. Algo que ele afirma ter discutido em encontros com lideranças locais. Embora a guarda tenha um objetivo muito mais patrimonial, de defender os prédios públicos e ver a segurança dentro desses locais, muitas vezes faz um trabalho também da ronda escolar para proteger as crianças, para ver todo o ambiente escolar ao redor das escolas, prevenir que pessoas venham a aliciar as crianças. Nós temos crise de crime de pedofilia, de abuso de exploração de crianças e adolescentes. Nós precisamos combater o tráfico de menores, a droga na escola, precisa ter a guarda civil metropolitana fazendo a segurança também dos postos de saúde. Enfim, eu acho que é uma discussão importante a gente fazer e está nesse momento que é a discussão de eleição municipal, porque não, aí é uma sugestão, tem que ver se cabe no orçamento da cidade, se faz sentido, mas em outros locais onde houve a estruturação da guarda civil metropolitana, a segurança pública melhorou. Além de três lagoas, o deputado percorreu as cidades de Silvíria, Cacilândia e Paranaíba em cumprimento de agenda pelo interior do Estado. Agora são sete horas e vinte e dois minutos, sete e vinte e dois, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com mais informações para a gente do setor policial. A gente segue falando a respeito de acidentes de trânsito, Alfredo Neto, porque além desses acidentes que você já mencionou, este final de semana nós tivemos aí mais acidentes registrados, inclusive na rodovia. Bom dia novamente para você. Bom dia novamente, Ana. Novamente a BR-158, próximo a Rio Sucuriú, voltou a ser palco de acidentes. Semana passada noticiamos que dois carros teriam colididos frontalmente ali próximo à ponte sobre o Rio Sucuriú, onde dois carros teriam batido após um dos condutores terem se perdido ali durante uma tentativa ali de se cruzarem, já que a pista está sendo recapiada, ambos teriam se perdido e batido frontalmente. Desta vez tivemos aí um acidente aonde um motociclista colidiu na traseira de uma picape e ficou gravemente ferido. Esse motociclista foi reanimado no local por socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros porque ele sofreu uma parada cardiorrespiratória após as manobras. Os socorristas do SAMU e também do Corpo de Bombeiros conseguiram trazer novamente os sinais vitais desse motociclista que foi levado para o hospital auxiliador em estado gravíssimo, com fratura no rosto e também na traqueia, no trato respiratório, aonde teve ali uma lesão. Após eles conseguirem trazer novamente os sinais vitais dessa vítima, o mesmo foi encaminhado ao hospital auxiliador em estado gravíssimo, não tivemos a identificação desta vítima. No mesmo momento, no mesmo local, só que um pouquinho mais à frente, em alguns metros de diferença, outro acidente entre dois carros deixou um homem de 35 anos com ferimentos graves também e preso às ferragens, sendo necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros para desencarcerá-lo, tirá-lo ali das ferragens. Após um trabalho ali de rompimento das ferragens desse carro, os militares do 5º GBM conseguiram retirar esse homem de 35 anos de dentro do carro, aonde o mesmo apresentava ali uma fratura no férmulo da perna. Um corte lacerante ali, grande, com perda excessiva de sangue, esse homem foi socorrido, levado para o hospital auxiliadora, aonde ficou ali uma observação médica, aguardando para entrar na sala de cirurgia. Dois acidentes graves no mesmo trecho ali na BR-158, próximo à ponte do Rio Sucuriú, no sentido Três Lagoas-Selvíria. Desses dois acidentes, um resgatado, consciente, orientado, com ferimentos graves nas pernas e outro socorrido em estado gravíssimo, sendo necessário ali fazer ali as manobras de RCP, de reanimação cardíaca, para que o mesmo não morresse ali no local e fosse levado com sinais vitais para o hospital, aonde deu entrada em estado gravíssimo. E a gente está tentando pegar a identificação para levantar informações do estado de saúde dessas vítimas. Mas o que chama a atenção, Ona, é que três dias consecutivos foram registrados acidentes nesse local ali próximo à ponte do Rio Sucuriú. Entre quinta e sexta-feira, tivemos dois acidentes, aonde um foi colisão frontal entre dois carros e logo em seguida uma outra colisão traseira entre dois veículos. Só que o mais grave foi a colisão frontal entre os dois carros, que foi necessário o resgate de vítimas. Posteriormente, do sábado para domingo, tivemos uma motorista que perdeu o controle do carro, acabou saindo da pista e subindo com o carro num guarda-reio, que fica na lateral direita da pista, no sentido Três Lagoas-Selvíria. E ontem à noite tivemos esse acidente gravíssimo, aonde uma vítima, um motociclista, acabou sofrendo diversas lesões e sendo necessário massagens cardíacas para não deixá-lo falecer no local e ele ser socorrido com vida. A vítima convida, perdão, e logo em seguida, alguns metros ali à frente, no mesmo momento, um outro acidente envolvendo dois carros, aonde uma vítima acabou sofrendo várias fraturas pelo corpo e ficando presa nas ferragens do carro, sendo necessário que o corpo de bombeiros desencarcerasse a vítima para poder retirá-la do veículo e a socorrer-se e a levar-se para o hospital auxiliador. Infelizmente chama a atenção e fica o registro da gravidade que está sendo nesse local aonde esses acidentes estão sendo registrados e ficou alerta para o DENIT conversar com a empresa responsável pelo recapeamento do local para que algo seja feito ali para orientar esses motoristas devido a esses acidentes que estão ocorrendo naquele ponto específico entre a ponte do Rio Sucuriú e a rotatória da MS-320 que desendronca ali na BR-158, Ana. Tá certo, obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Exatamente, muitos motoristas têm reclamado a respeito aí desta manutenção na BR-158 e da falta de sinalização. Agora são 7 horas e 28 minutos, 7 e 28. E olha só, gente, nós estamos aí na semana de aniversário da cidade, né? Para celebrar o aniversário de Três Lagos, comemorado agora no dia 15 de junho, a administração municipal vai realizar o tradicional desfile cívico-militar, além do festival de bandas e fanfarras. As comemorações em alusão aos 109 anos de Três Lagos começam na quinta-feira, dia 13, dia de Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade. A programação começa às 8 horas, com a tradicional missa campal na Praça da Igreja de Santo Antônio, embora, né, Santo Antônio seja o padroeiro da cidade, é que não é feriado, diferente de Campo Grande. No dia 14 de junho, a Secretaria de Assistência Social vai realizar o quinto festival de bandas e fanfarras no galpão da Esplanada da NOB, a partir das 19 horas. O festival vai reunir cerca de 800 integrantes das bandas de 10 cidades de Mato Grosso do Sul, além da banda marcial Cristo Redentor. Entre as novidades para este ano está a banda de música do Comando Militar do Oeste, que vai apresentar no festival. No sábado, dia 15, né, que é o aniversário da cidade, vai acontecer o tradicional desfile cívico-militar da Esplanada da NOB. As festividades começam com o assistiamento do pavilhão, às 8 horas da manhã, na Praça Ramstépte. Logo em seguida, terá início o tradicional desfile cívico, com a participação das secretarias, da administração municipal, entidades, escolas, entre outras instituições. E por ser um feriado municipal, gente, o comércio de Três Lagoas não vai funcionar no dia 15 de junho, no próximo sábado, tá? O estabelecimento que quiser abrir terá que protocolar um requerimento na sede do Sindicato do Comércio Varejista. 7h30, vamos ao intervalinho? E a gente já volta com uma reportagem especial falando justamente sobre o aniversário da cidade. Hoje nós vamos falar sobre o Batalhão da Polícia Militaria. Daqui a pouquinho. Oferecimento Simcar, de tudo por você. Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC. Além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789. Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764. Para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Você já conhece o Cicard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Cicard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. Cicard, tudo por você. Fale com a Cicard. Watts, 998-68-6278. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Tem bastante café aí. Vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada. Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava. Exato. Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço. É preciso investir em comunicação também. É só 3% que pode valer 100. A queda de cabelo pode ter várias causas. E para cada uma delas existe um tratamento. Clínica Velami Hair. Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami. Protocolos personalizados. Tratamento clínico com acompanhamento de resultado. Agende seu diagnóstico gratuito. Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima. Clínica Velami Hair. Watts 99242-9679. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias. Agora às 7 horas e 34 minutos, você sabia que queda de cabelo tem várias causas e para cada uma dessas causas tem um tratamento. A clínica Velami Hair está atendendo aqui em Três Lagoas e ela é especializada na técnica fuê de transplante capilar e é um método exclusivo. O Luciano Velami. São protocolos personalizados, tratamentos clínicos com acompanhamento de resultado para você recuperar não só os cabelos, mas também, lógico, a sua autoestima. Agende seu diagnóstico gratuito e não desista do seu cabelo, tá? Clínica Velami Hair. O WhatsApp é o 992429679. Clínica Velami Hair. Ana? Agora são 7 horas e 35 minutos, 7h35 e na sexta reportagem especial sobre os 109 anos de Três Lagoas, hoje nós vamos falar da segurança pública. Desde o início da formação de Três Lagoas, a cidade sempre contou com o apoio da Polícia Militar, quando o município ainda pertencia ao estado de Mato Grosso. A reportagem especial é do jornalista Isael Espíndola, juntamente com o cinegrafista Ricardo Vinícius. A edição é do Marcos Felipe. Os relatos históricos narram que a Polícia Militar do então estado do Mato Grosso sempre se fez presente no distrito de Três Lagoas, que pertencia à Paranaíba. E depois, também desde o início da fundação da cidade de Três Lagoas, sempre com a missão de manter a ordem e a segurança. Num efetivo bem menor, se comparado com os dias atuais. Tempos difíceis, pois assim como o progresso que chegava pela linha férrea da noroeste do Brasil, bandoleiros, invasores e salteadores também desembarcavam por essas terras. Mas foram através dos bravos e corajosos policiais militares que, incansavelmente, a ordem era mantida na recém-fundada Três Lagoas. De acordo com o atual comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, para se garantir a segurança e a ordem, muitos policiais lutaram incansavelmente contra criminosos, como conta o major Ronaldo Moreira. A história da Polícia Militar, aqui na região de Três Lagoas, se confunde com a história da própria cidade de Três Lagoas. Desde quando, em Três Lagoas, era distrito em 1914. Há relatos no livro de Ubaldo Monteiro, que em 1923 e 1927, policiais militares foram mortos aqui, vítimas de criminosos. Que, inclusive, um deles foi uma evasão do quartel para roubar o armamento. Então, foi uma época conturbada, que era justamente na época que estavam criando a Noroeste do Brasil, que chegaram as ferrovias aqui no estado do Mato Grosso, ligando Bauru a Corumbá. Então, isso também trouxe um aumento populacional aqui e também a vinda de criminosos para a região. E, apesar disso, na época, aqui ainda o efetivo policial era muito baixo, porque o Mato Grosso, o antigo Mato Grosso, era muito extenso, era um território muito extenso e a polícia militar aqui, que eram de 156 homens na região sul do estado do Mato Grosso, eles se concentravam não numa unidade em Ponta Porã, aliás, uma unidade em Bela Vista e uma unidade em Corumbá. E Ponta Porã era um destacamento. Com o tempo, em 1943, criou-se o território de Ponta Porã e criou-se também uma guarda nacional para proteger esse território. Com isso, as polícias militares, que era a força pública à época, saíram da região de fronteira e se concentram mais no centro do estado e região de Três Lagoas, aqui da Uana e Três Lagoas, que eram as cidades que aumentaram as guarnições de policiais. A polícia militar foi criada em 5 de setembro de 1835 com a denominação de Homens do Mato. Nessa história, é importante ressaltar que o estado de Mato Grosso era imenso. A locomoção era muito precária. Mesmo com as dificuldades da época, para se locomover, a polícia militar sempre teve o seu efetivo na terra das águas. Se hoje a polícia militar conta com viaturas potentes e bem equipadas, nos primórdios a situação era bem diferente. Relatos de que policiais militares precisavam usar cavalo e até mesmo andar a pé, dias após dias, para efetuarem uma prisão. As dificuldades eram muito grandes aqui. Nós temos relatos aqui de um policial que, para efetuar uma prisão, ele caminhou dois dias a pé, porque não existiam estradas, ele foi a pé dois dias, ele e um companheiro de trabalho, para prender o indivíduo. Sem comer, porque não existiam provisões suficientes, para fazer a prisão e conseguir manter a ordem pública na região de Três Lagos. Então a gente percebe que as instituições hoje funcionam, Três Lagos existe hoje e as instituições são plenas por conta da polícia que fez segurança pública, principalmente da polícia militar, desde a criação de Três Lagos, enquanto ainda era um distrito. E muitos fatos e sangue foram derramados por essas terras para se manter a ordem. Um episódio curioso no município de Bauru, a ordem era limpar as ruas e tirar delas os desocupados e decidiram mandar de trem para Três Lagos. Existe um relato que conta essa história, que policiais de Bauru colocaram aproximadamente 60 pessoas dentro de um vagão de trem e encaminhou para Três Lagos. Pessoas desempregadas, que eles consideravam desocupados e propícios a cometerem crimes na região. Eles encaminharam para Três Lagos. Quando chegou aqui, a polícia militar colocou de volta esses indivíduos dentro do trem e pediu para que eles voltassem para Bauru, isso na década de 30, salvo engano em 1932. Os anos foram se passando. Mais tarde, com o advento da República, Homens do Mato passou a denominar-se Força Pública, conservando essa denominação até 1934, quando passou a denominar-se Força Policial Militar. Com a divisão do Estado e a criação de Mato Grosso do Sul pela Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977, criou-se também a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, que estaria emancipada a 1º de janeiro de 1979. Por aqui, a Polícia Militar também ganhava um quartel. A história narra que os policiais militares utilizavam de residências em vários bairros de Três Lagos como destacamento. Em 8 de novembro de 1972, a Polícia Militar tem, enfim, o seu primeiro quartel, onde hoje é a Junta Militar. Antônio Paulino da Silva entrou na Polícia Militar em 1964. Ele lembra que os tempos difíceis e perigosos ficou no passado e conta como era ser policial naquela época. Olha, Três Lagos, naquela época, não tinha muito problema de criminalidade, não, hein? Era uma cidade bem pacata. Era companhia, o efetivo de companhia é entre 30 e 40 policiais militares. Aí nós tínhamos os destacamentos aqui, Brasilândia, Selvíria, Aparecido Taboado, Paranaíba, tudo pertencia à 2ª Companhia Militar de Três Lagos. A Polícia Militar tem um papel fundamental nesses 109 anos de Três Lagos. Homens e mulheres que optaram em ser policiais colocam suas próprias vidas para manter a segurança da família três-lagoense. Hoje nós vivemos numa situação boa de segurança pública, uma estrutura boa na nossa instituição, do nosso Estado, mas nós só conseguimos existir dessa forma porque os nossos antepassados, os nossos policiais que aqui pisaram primeiro, tornaram isso possível. Lutando muito, porque na época as condições, como eu disse, eram ruins, os veículos não eram muito bons, havia poucos veículos, poucas estradas para se fazer cumprir a lei no território. Antigamente era muito mais difícil que hoje. Mas se existem coisas boas hoje na nossa instituição, foram os policiais que por aqui passaram antes que a deixou assim. É, tá aí, né? O segundo batalhão da Polícia Militar. A Polícia Militar, aqui em Três Lagos, sempre presente desde o início da fundação aí de Três Lagos. Parabéns a todos os policiais. E amanhã a gente traz mais uma reportagem especial contando um pouquinho mais sobre os 109 anos de Três Lagos. Agora são 7 horas e 43 minutos, 7h43. E olha só, gente, atenção, jovens, viu? Você que está à procura de emprego, quer fazer um bico, a empresa Megafire está contratando 180 pessoas com nível médio para trabalhar durante a Parada Geral da Fábrica de Celulose da Eldorado Brasil, aqui em Três Lagos. A Parada Geral, ela vai acontecer no período de 7 a 17 de julho. As vagas são para bombeiros civis, técnicos de segurança no trabalho e vigias de espaço confinado. Os salários são a combinar. As vagas são preferencialmente para os jovens que estão em busca do primeiro emprego, já que são vagas temporárias. Mas nada impede que outras pessoas se candidatem. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 9840-0454-999840-0454. É necessário preencher um formulário, tá, gente? É só entrar em contato com a empresa Megafire, que está fazendo a contratação dessas pessoas para trabalhar na Parada Geral da Eldorado Brasil, que será de 7 a 17 de julho. Falando em oportunidades, olha só, gente, a Casa do Trabalhador de Três Lagos está com 144 vagas de emprego para hoje, segunda-feira, para esta semana, viu, gente? Atenção, você que está desempregado, você que está à procura de emprego, olha só, várias oportunidades de emprego para hoje. Ao total, são 144 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador para esta segunda-feira. Os interessados podem procurar a Casa do Trabalhador munidos de documentos, né, documentos pessoais. Fazer seu cadastro lá, é só procurar o pessoal da Casa do Trabalhador. Hoje tem vaga de açougueiro, de agente de reciclagem, ajudante de açougueiro, ajudante de obras, 10 vagas ao total. Atendente de padaria, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de expedição, jardinagem, auxiliar de logística, auxiliar de mecânica, costureira em geral, cozinheira, fiscal de prevenção de pedras, encanador, mecânicos, nutricionista, oficial de serviços gerais, operador de caixa, operador de máquinas fixas, pedreiro, pintor de obra, servente, torneiro mecânico, tratorista agrícola, vendedor. Então, são várias vagas, totalizando 144 oportunidades de emprego para esta segunda-feira. Vamos ao intervalinho? E antes do intervalinho, Totó, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. RICN Notícias 7h46 agora, 7h46 minutos. E na manhã da última sexta-feira, a gente foi marcada por mais uma edição do evento Café com Negócios, o maior evento empresarial da região. A cada edição, o evento tem se consolidado na expansão da diversidade do público presente. A reportagem é do Emerson William. O grupo RCN de Comunicação, em parceria com o empresário Márcio Viegas, realizaram mais uma edição do Café com Negócios em Três Lagoas. O evento aconteceu no Papilão Buffet e contou com dois palestrantes, o vereador e presidente da Câmara, Cassiano Maia, e o empresário do agronegócio, Carlos Andrioli. Cassiano avalia a importância de Três Lagoas no ramo empresarial a nível nacional. Hoje, nossa cidade que vem aí capitaneando uma georreferencial de capitalizar todos os negócios, tanto da Costa Leste quanto do estado do Mato Grosso do Sul. E é muito importante a gente poder ter esse espaço com os empresários, com as pessoas realmente formadoras de opinião, para que nós consigamos fazer grandes networks, grandes encontros, grandes debates, para poder cada vez mais alinhar o desenvolvimento sustentável aqui do nosso município. Então é fundamental, tenho certeza que já é sucesso e cada vez mais sucesso ainda para o nosso município. O empresário Carlos Andrioli destaca o potencial do agro em Três Lagoas. Celulose é agro, celulose também é um agronegócio e, consequentemente, também precisa de muita energia. As empresas necessitam de uma demanda energética muito grande, a qual a gente também tem solução para esse segmento. Foi um cenário que a gente enxergou quando a gente fala de energia. O agronegócio brasileiro, o agronegócio em Três Lagoas, as grandes empresas vindo investir no Mato Grosso do Sul, elas demandam de uma energia muito alta. E é onde a infraestrutura ainda é, não vou falar que é precária, vou falar que ela é de baixa qualidade. Precisa de muito mais investimento para esse segmento. E, consequentemente, aqui em Três Lagoas, com a expansão do mercado, a gente cada vez mais vai precisar de novos investimentos, a qual eu, Andrioli, sou da WEG, a gente está trazendo solução para esse mercado aí que tanto necessita de energia. O Café com Negócios chega a quinta edição deste ano de 2024, se consolidando como o maior evento empresarial de Três Lagoas e região. Aqui estão reunidas mais de 300 pessoas entre políticos, empresários, pessoas da classe trabalhadora e quem veio buscar conhecimento sobre empreendedorismo. Como representante da classe política estadual, o deputado Pedro Pedrocian Neto compareceu ao evento durante cumprimento de agenda no município. Ele destaca a relevância que o Café com Negócios tem tomado a nível nacional. É um prazer estar aqui com toda a comunidade empresarial e eu sei da importância do empresariado para que nós possamos colocar o Mato Grosso do Sul num ritmo de crescimento econômico. Eu havia falado na minha breve exposição da nossa conversa com o governador Eduardo Riedel, desse novo momento em que vive o Mato Grosso do Sul, quando no ano passado, quando a economia brasileira cresceu 2,9%, nós crescemos 6,6%. Ou seja, mais do que o dobro da média do crescimento econômico nacional. Então isso é um reflexo de um conjunto de políticas, da governança, das políticas públicas aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que tem permitido esse descolamento da nossa economia regional, da economia nacional. Enquanto o Brasil estagnado, crescendo pouco, moderadamente, perto do seu potencial, Mato Grosso do Sul decola, acelera e avança nesse crescimento. Para o gerente de produto do grupo RCN de comunicação, Fernando Moraes, a expansão do público no evento é uma das vantagens que consolidam a grandeza do café com negócios. A gente fica muito feliz em ver a casa cheia, além do público empresarial, o empresariado sempre presente hoje, contamos com a classe médica em peso, a classe da saúde em peso, a educação também presente, profissionais da educação presente, profissionais da segurança pública, personalidades políticas também presentes aqui no café com negócios. Então é uma felicidade para a gente poder, a cada edição que passa, contar com mais pessoas, um público cada vez mais sedento de se informar e o principal que é fazer negócios. Uma frase muito comum aqui do café com negócios, muito falada nos bastidores, é que o café com negócios é ser interessante e ser interesseiro. Então é vir para cá para fazer negócios, para a nossa roda da economia continuar girando e com certeza ampliando também os relacionamentos e as amizades. O empresário e um dos organizadores do evento, Márcio Viegas, também celebra o crescimento do público do café com negócios. Muita alegria que a gente dá início a essa quinta edição do ano 2024, sendo a décima primeira desde o início que a gente iniciou em 2024, em maio de 2024, então do dia 24, em maio, fez um ano de café com negócios e a gente comemora hoje com o salão cheio, com mais de 300 pessoas já chegando para esse evento para entregar um pouco do empreendedorismo e um pouco de crescimento de 3 Agôs para o Brasil. Então tem convidados do Brasil inteiro, Curitiba, Santa Catarina, São Paulo, várias pessoas que além do público de 3 Agôs região, Andradina, estão contribuindo para o crescimento desse evento. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Eurides Freitas, acredita que o conhecimento empresarial é uma das maiores vantagens para quem assiste o evento. O evento para 3 Agôs é muito importante, né? O que realmente os empresários têm que estar buscando conhecimento, ouvindo experiências de grandes empresários e sempre tem que estar envolvido com o desenvolvimento da cidade, pegando experiências de grandes empresários. A empresária Josiane Sheffer participa pela primeira vez do Café com Negócios e ela conta quais são as primeiras impressões que teve com os encontros proporcionados. Eu estou adorando porque é um ambiente realmente que propicia esse envolvimento, conhecer outras pessoas. E a mensagem mais importante que eu senti é que com essa rotina muito estressante, uma demanda muito grande de trabalho, a gente às vezes fica postergando, deixando para um outro momento, sendo que aqui a gente pode se desenvolver, fazer outras parcerias e rever pessoas que no nosso mercado também são importantes. Então, eu adorei, estou gostando muito e fico muito agradecida pelo convite. O João Paulo, proprietário da Ener3, uma das patrocinadoras do Café com Negócios, acredita no potencial de networking conquistado a cada encontro. Para a gente, como empresários aqui de 3 Lagos, ter um evento como esse, que reúne empresários que têm ali, às vezes passam pelas mesmas dores, às vezes alguns problemas parecidos e possam compartilhar soluções, dores. É muito importante, inclusive para a gente que está aí há seis anos no mercado, chegamos há seis anos em 3 Lagos, então é interessante essa troca, essa troca de informação, essa troca de experiência. E para a gente, como patrocinador, está sendo assim, muito relevante, porque a gente vê que é um evento que cada vez mais cresce, cada vez mais atinge outros públicos. Agora são sete e cinquenta e quatro, sete horas e cinquenta e quatro minutos, e olha só, gente, está todo mundo participando da promoção A Casa dos Sonhos, e neste final de semana, a promoção A Casa dos Sonhos realizou mais uma gincana, com os sorteados do mês de maio. Mais de cem pessoas agora já estão na final, que está cada vez mais próxima. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson Willian. A promoção A Casa dos Sonhos segue a todo vapor em Três Lagoas. Mais de trinta candidatos foram selecionados para a grande final da promoção, que vai entregar uma casa com acabamento de primeira qualidade, mobiliada, com energia solar e internet e fibra ótica. A Vanilde foi uma das sorteadas e esteve presente na gincana. Ela quer tanto ganhar a casa, que desde o início da promoção só tem comprado nas lojas parceiras. Foi a primeira vez que eu comprei no Depósito Avenida, mas já havia comprado em outras lojas também. E aí você decidiu comprar lá no Depósito por conta da promoção? Isso, por conta da promoção. E hoje que você está aqui, quais as suas expectativas? Você está ansiosa? Ah, estou com a expectativa de conseguir a chave, mas se for da vontade de Deus, assim vai ser. E não é que a Vanilde conseguiu mesmo. Na primeira oportunidade, ela já se classificou para a final. Ah, eu estou até meia trêmula por dentro. Emocionante. A nossa equipe também entrevistou a Amélia minutos antes de ela tentar abrir a porta. Depois de muitas tentativas, ela conseguiu ser sorteada. Eu comprei na Casa de Plástico com a vendedora Carolina. Eu participei de algumas outras lojas, mas não fui sorteada. Mas na Casa de Plástico, lá é que é quente. Quais são as suas expectativas aqui para essa manhã? Ah, 100%. Estou contando que levar a chave hoje já. E provando mais uma vez que nossa equipe de reportagem também é pé quente, a Amélia deu sorte e conseguiu o lugar dela na final. Ah, agora friozinho na barriga. Agora friozinho na barriga agora. Em outubro, você está de volta aqui para conquistar a casa? Ah, se Deus quiser, a casa vai ser minha. A Ludmilla foi a primeira finalista do dia. A história dela para chegar a esta etapa é inusitada. Uma compra de um presente para a mãe acabou se tornando um presente para ela própria. Estava no comércio, com a minha mãe, e a gente passou na Espaço VIP só para fazer um pagamento. Porém, ela viu uma bolsa e mãe se apaixonou, você não nega nada para a mãe. Aí foi onde a gente realizou a compra. Ela falou, olha, aqui tem o QR Code para você fazer o cadastro. Aí eu fiz, tipo, nunca pensei que ia conseguir, e consegui ser sorteada, consegui, graças a Deus, abrir a porta. E espero muito, muito, muito ganhar a casa. Eu tenho três crianças para cuidar, né? E eu preciso dar um pedo para elas. A gente corre, se esforça, mas às vezes no dia a dia, uma conta para pagar, uma criança doente, remédio, às vezes que não tem na unidade. E aí precisa gastar o dinheiro. É difícil hoje em dia poupar, né? Mas eu preciso muito para dar um teto nas minhas filhas. Sair do aluguel, graças a Deus, que eu moro de aluguel. Essa gincana marca mais uma etapa da contagem regressiva para a final da promoção A Casa dos Sonhos. Em outubro, ou seja, daqui a quatro meses, já estaremos conhecendo o finalista ou a finalista, que vai levar os mais de 200 mil reais em prêmios da maior promoção que Três Lagoas já viu. Para o diretor jurídico do grupo RCN de Comunicação, Lucas Congro, a promoção tem sido de grande sucesso e garante que mais ainda está para acontecer. É uma grande satisfação para nós vermos o engajamento que a população está tendo dessa promoção. Nós começamos as gincanas em março, hoje estamos na quarta edição. E cada mês que ela ocorre, mais participantes estão vindo atrás, a confiança e a proporção que esse evento tomou. Aguardamos em outubro algo gigantesco, é um dos, é o maior evento que o grupo já promoveu até hoje. Uma casa, as cotas de patrocínio foram todas vendidas rapidamente. Acredito que aqueles que desejam participar no ano que vem, esperamos ter uma outra oportunidade. Então, estamos aqui muito felizes. A Ener3 será a responsável por entregar a energia solar fotovoltaica para a Casa dos Sonhos. E a vendedora Carolina Tiem destaca quais são os benefícios deste tipo de energia. É muito bacana participar desse evento e proporcionar para uma pessoa uma casa mobiliada e com energia solar. A principal função da energia solar não é nada mais, nada menos que economia. Então, se você garantir uma economia, você pode gastar mais. Sem falar que ela é sustentável, é uma energia barata, e você foge daquelas tarifações todo mês do aumento da conta de energia. Imagina você ganhar uma casa mobiliada e com energia solar para você gastar à vontade e pagando pouco. É um sonho, literalmente. A Casa das Cores é a responsável pelas tintas Velotex, que vão deixar a Casa dos Sonhos mais linda e aconchegante. O gerente Cristiano Alves destaca a qualidade do produto. A tinta Velotex atualmente é da maior indústria de tintas do estado de Mato Grosso do Sul. E, é claro, também possui o certificado do Inmetro. Então, para quem adquire essa tinta, e no caso vai ser pintada também a Casa dos Sonhos, com certeza, ela representa qualidade e durabilidade para quem for pintar. Então, é a melhor tinta que tem no estado. O gerente da Sete Farma, Pedro Tiago, que também é uma das patrocinadoras da promoção, fala das vantagens de comprar em uma das redes de farmácia que mais cresce na cidade. Qualquer pessoa, qualquer cliente, ir nas nossas três lojas, fazer uma compra, pode pegar o QR Code, fazer o cadraço e irá concorrer. A Sete Farma, como parceria com o grupo RCN, a pessoa compra, tem desconto, o nosso desconto é diferenciado, temos medicamento, perfumaria, e ainda concorre a essa linha da casa. Quem quer concorrer à Casa dos Sonhos, basta comprar nas lojas parceiras. Quem já foi sorteado, continua tendo chances enquanto durar a promoção. Os sorteios são realizados todas as sextas-feiras, ao vivo, pelo programa TVC Agora, na TVC HD. Já a próxima gincana já tem data marcada e deve acontecer em 6 de julho. 8 horas e 1 minuto agora, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia. A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia para você, um excelente início de semana. RCN Notícias. Oferecimento, sim, car, de tudo por você. Clínica Vellame Hair, agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini, 3565. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidadoso.